O fim do CSGO chegou, rapaziada. Hoje, dia 27 do 9, foi o dia aí que a Valve comentou aí no seu Twitter que chegaria o fim do CSGO, porém, chegaria a nova era do CS2, que seria apenas uma atualização, não seria um jogo novo. Tirando o CSGO pra ser jogado com a entrada aí do CS2. O que vocês estão achando do CS2? Pelo que eu vi, pelo que eu testei, tô sentindo um jogo bem pesado, bem lagado assim pra se movimentar essas coisas. Mas, 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 a Valve não contou isso pra nós e tem rumores de duas versões aí de CS2, é isso mesmo. Provavelmente você pegou uma dessas versões, porém, tem alguns especialistas aí que já jogaram nessas duas versões e estão completamente diferentes uma da outra. Isso aí é bem comum quando se lança um beta aí de um jogo novo. Então, rapaziada, vamos reagir aqui a um vídeo do Vire, de CSGO, trazendo um monte de coisa aqui. A galera tá me mandando aqui no grupo. Se você não estiver no grupo, velho, link na descrição, entra no nosso grupo aí, na sua comunidade no WhatsApp. Eu criei essa comunidade pra ter um relacionamento mais próximo com vocês e vamos reagir aqui pra vocês e trazer aí o sentimento que foi o CSGO aí na vida de todo mundo, né? Eu só queria agradecer o CSGO, transformou minha vida. Provavelmente o CS2 também. Tô com planos novos aí pra trazer no canal e os outros canais também. E vai vir muito forte, fechou, rapaziada? Espero que vocês gostem, só que tem a agradecer ao CSGO que transformou minha vida e espero que o CS2 aí transforme mais vidas assim como a minha. Então, bora reagir a esse vídeo aqui e deixa de papo. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin pra no seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Bora lá, rapaziada. Vamos ver esse videozão aí. Essa jogada aí é do Simple, quando ele tava na Liquid. Foi dois no Scope, hein? Foi dois no Scope. Olha lá, ganhou o grafite. Será que o vídeo é só de grafite? Tem muita jogada que merece, eu vim. Com a marotagem. O barulho das armas. Foi o Snacks, eu tenho quase certeza, né? Esse round foi das 5 AWP. Eu acho. O cara vai picar no meio de AWP e toma. Épico, épico, épico. Que da hora, que da hora. Muito da hora. Nossa senhora. Esse tap foi sinistro, velho. Foi um tap, velho. Foi sinistro, foi sinistro. Foi aquele tiro que você dá vários tiros. Foi um tiro só. Essa jogada aí é do Simple. Ele jogar o por cima. Nossa, sei lá. Fatality. Nossa senhora. Que jogada, velho. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Freiberg amassou esse round. Maçou, mano. Olha a batida antigamente, como é que era, rapaziada. Batida banana lá, ele sempre. O Pronex ainda está aqui, e ele vai para mais. Dois grandes franques. O terceiro homem está aqui. O Pronex tem que voltar. Que raldão, velho. Que raldão. Que raldão. Salvou. Nossa, o Rap, mano. Do Ace do Rap. Oh, meu Deus. Feitão aí, depois do HS. Nossa senhora. Essa jogada é sinistra, mano. Olha. Chega a arrepiar, velho. Olof. Nossa senhora. Defuso do Olof, mano. Ministro, velho. Ele defuso e o cara conta certinho, né, mano? Olha o pézinho. Hoje em dia é proibido, rapaziada. E no CS2 também não existe, não. Isso é muito tempo atrás, galera. Para quem não conhece, muito tempo atrás. Foi um triple boost aí. E salvou o jogo aí da Fnatic, velho. Aí depois o CSGO atualizou. Colocou o caminhão um pouco mais para frente. E depois agora o CS2 também está atualizado. E não tem essa parte mais. Não dá para dar mais um triple boost. Se você caso, você tente. Olha o Falenzão. Esse flick é sinistro. Para, Falenzão. Para, Falenzão. O QNs. Toma. Cadê o Fnx? Tem que ter o Fnx aí, hein, vai. Se não tiver o Fnx. Barulhos das armas, né? Como não muda. Nossa senhora, amassou nesse take. Senhora, mano. A Cubo, velho. Quem curte Cubo? Eu amo a Cubo, velho. Um dos mapas mais fodos que eu acho. Snacks. Olha o tapa. Eu vi esse cara jogando no priming. Esse cara é sinistro, velho. Ele no priming. Jogou muito, velho. Jogou muito. Cagou tudo. Na smoke. HS na smoke. Cagou tudo. Dois takezinhos. Muito forte, mano. Agora, olha só. Ele pode. Ai, Cold. Toma. Nossa. Ninguém replicou essa jogada até hoje, hein, rapaziada. Ninguém. Salvou a LG. E a LG ganhou o Major, velho. Foi a jogada, mano. Chewie, 2K. Nossa. Foi contra a FaZe aqui, hein. FaZe, de Care, GoRain. Nico. Quero o Nico. Street, o que amassou, mano. Nossa, essa HE, mano. Essa HE em cima da Immortals. Os gêmeos aí, ó. Henrique e Lucas 1, velho. Dozeão, meu Deus. Dozeão. Por que você fez isso? Mas foi genial, genial. Esse aqui é o QNST. The Hop sinistra. Nossa senhora. Right now for the Renegades. Holy moly. And it has to feel a little bit going out middle of the edge. Watch the device. Nossa. They're going to make it intense every single one. Sinistro. Se eu não me engano, foi no escopo esse varado aqui dos dois. Se eu não me engano. Olha o pezinho do vinho, né? Olha o Rops. Essa jogada é do Rops. Foi no 14 e 15, rapaziada. Se perdesse, já era. Ele vai lá e amassa e ganha. Era o comeback do outro time. Eu esqueci que time que era. Era um comeback sinistro. Ele salvou. Se eu não me engano, só ele estava de M4 a 1. Nossa senhora, Zayu. Zayu é fome. Oh. Nossa, essa é a jogada do Kay. Jogadas que merecem grafite, rapaziada. Eu vou trazer esse tipo de shorts aí para o canal. Jogadas que merecem grafite. Essa daqui merecia, velho. Ser eternizada. Se ele vencesse esse 1x4, velho. Era campeão. Foi sinistro. Foi sinistro. Monez contra a MIBR. BRNZ. Um segundo que o BRNZ jogasse para o ladinho ali, depois voltasse, tinha ganho esse round. Ah, eu tenho o que o Thor está fazendo. E aí ele está. Um dos melhores coaches que já vimos. Chamavam de Mini Simple. Oh. Estamos no vídeo. Estamos no vídeo. Eu estava lá. Esse dia chocamos o... O que é o seu problema? Me saia logo. Me saia logo. Nossa senhora. Esse rijo é sinistro, mano. Thank you, SESGO. Oh. Se vocês querem a parte 2, deixa o like no vídeo. Inscreva-se. É isso, rapaziada. Videozão. Sinistro. Tem algumas jogadas, mas tem muito mais jogadas que poderiam estar aqui. Mas é a nostalgia pura, né, rapaziada? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça. Se inscreve aí, ó. Vai. Ele já pediu. Se inscreve no canal dele. Vou deixar aqui na descrição. Deixa o like. Fortalece aí, se vocês quiserem, a parte 2. E se ele trazer a parte 2, eu trago aqui pra vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E obrigado, SESGO. E venha o SES2. E venha o SES2. E venha o SES2. E venha o SES2. E venha o SES2.